Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oral Único Implantes de Porto Alegre. Hoje eu mudei um pouquinho o nosso ambiente, nós estamos aqui no centro cirúrgico, aqui onde a gente faz as nossas cirurgias. Independente do grau de exigência dessa cirurgia, a gente sempre faz aqui no centro cirúrgico, por ter todos os equipamentos necessários para sair uma segurança, uma qualidade no tratamento dos nossos pacientes. Então vai ter um desfibrilador, que graças a Deus a gente nunca precisou utilizar, mas caso tivesse alguma parada cardíaca, algo do gênero, a gente tem aqui oxigênio, monitor cardíaco, para pressão, para abatimento cardíaco, oxigenação do sangue, tudo a gente monitora aqui durante o procedimento. E para quem tem aquele trauma, aquele medo de cirurgia, tem a opção da sedação, ele está fazendo essa cirurgia aí, dormindo, faz todo o procedimento, o paciente acorda no final, sem lembrar de nada, sem dor, sem incômodo nenhum. Então é um diferencial que a gente tem, não apenas para quem tem traumas, porque a gente já teve diversos pacientes. Aquele que tem um trauma, que tem um medo, que passou por uma experiência ruim em outro local, mas também aquele paciente que é um paciente especial, que necessita de uma sedação, onde os pais, os responsáveis, têm essa orientação, e o paciente precisa, mas não consegue entender. Então a gente tem essa opção de estar trabalhando aqui e resolver isso, para deixar com qualidade, com saúde, todos os nossos pacientes. Então vem para cá, vem conhecer um pouquinho do melhor que a odontologia tem para oferecer. Oral Unique, por você, sempre o melhor.